Obrigado, senhor presidente. Queria aqui saudar os servidores da FUNARG. Companheiro que me antecedeu, deputado Valdeque Carneiro, brilhantemente já fez uma colocação muito coerente e não tenho a menor dúvida de que o meu apoio também está na certeza de que, como diz nessa faixa, é acabar com a cultura do nosso Estado. Não se tem cultura, é claro, sem vocês, e isso tenho certeza que essa casa não irá faltá-los. Mais do que isso, queria aqui, senhor presidente, aproveitar e fazer um alerta à população, de uma maneira geral, do nosso Estado, do nosso país, porque o dia 4 de fevereiro é o dia mundial da luta contra o câncer. E o câncer, ai meu Deus, como é cruel quem já perdeu um coente querido por essa doença, que muitas vezes, quando diagnosticada precocemente, a gente consegue, mesmo com muita luta, pessoas sofrendo muito, mas nós conseguimos evitar a morte dessas pessoas. Eu sei o que é isso. Minha mãe, com 37 anos, teve leucemia, está junto de Deus, e eu sei o que é, enfim, essa dificuldade. Faço muitas campanhas junto ao INCA, tenho a alegria de animar todos os eventos, isso há mais de 20 anos, levando um pouco de alegria para as crianças, um pouco de consolo para as mães, para os pais. Então eu quero aqui chamar a atenção, porque hoje o INCA tem uma campanha que é um alerta para toda a sociedade, para que as pessoas possam ter noção. cada ano, 12 milhões de pessoas no mundo recebem a notícia que estão com câncer. Por isso, é importante, com o avanço da medicina, que possamos, cada vez mais, diagnosticar precocemente essa maldita doença, uma doença que, enfim, não tem classe social, não tem absolutamente rico, que, olha, eu vou vencer o câncer com todo o dinheiro que eu tenho. Então, nós podemos, principalmente, chamar a atenção da sociedade, porque precisamos ter uma campanha mostrando claramente, com alguns tópicos, como, por exemplo, hábitos saudáveis, não adianta a pessoa fumar e depois se lamentar que está com câncer no pulmão. Todos nós sabemos, e aqui, quando nós falamos das drogas, nós temos a certeza de um debate bastante comprometido com a verdade. nenhum tipo de droga, droga pode até dar prazer, mas as consequências, muitas vezes, é no caso, por exemplo, do câncer de pulmão, que, muitas vezes, aquela pessoa, claro, algumas pessoas têm câncer de pulmão e nunca fumaram, mas isso é claro, as pesquisas mostram que isso é um número muito pequeno. normalmente, as pessoas têm hábitos alimentares confusos, senhora, ou então fazendo, na sua alimentação, hábitos de muita gordura, muita bebida alcoólica. Nós sabemos que isso colabora para que o câncer possa tomar conta desse organismo. Então, aqui, essa campanha chama a atenção da sociedade. Por exemplo, o câncer de pele, as pessoas não levam em consideração, querem ir para a praia num horário e ficar expostos sem filtro solar, sem usar protetor solar. Nós temos aqui que chamar a atenção da sociedade. Crianças que são expostas, por exemplo, a partir das 10 horas da manhã. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Não adianta chorarmos os nossos entes queridos, os nossos amigos que estão perdendo para essa doença. Então, a gente aqui pede, uma pessoa obesa tem que fazer, com certeza, um tratamento para que a gente possa diminuir, porque a incidência em pessoas obesas dessa doença é muito maior. Então, essa campanha que o Inca lança é nós podemos, eu posso. Por isso, é muito importante que as pessoas possam, e aqui eu faço o apelo aos companheiros deputados, que possam entrar também nessa campanha através das suas mídias sociais, que possam expandir. Nós vimos aqui o belo trabalho feito pela, vejo a deputada Marta Rocha, mas pela Comissão de Mulheres, pelo quadro de deputadas que temos aqui, o mais alto nível das nossas nove deputadas, que abraçaram uma campanha no Outubro Rosa, chamando a atenção do câncer de mama. Então, nós aqui faremos esse apelo, principalmente em relação ao câncer que acomete crianças e adolescentes, o câncer infantil juvenil. Olha, quando diagnosticado precocemente, 70% desses cânceres podem ser curados. Por isso, é importante chamar a atenção dos pais responsáveis. Não adianta expor os seus filhos, vamos lá, e aí a gente tem que chamar a atenção de todas as classes sociais. Não deixe o seu filho pegar sol a partir das 10 horas até 3, 4 horas da tarde. Isso é um hábito que nós temos que dar e de forma responsável chamar a sociedade para participar. É um dia de alerta. É um dia que nós podemos fazer mais do que só lamentar. Então, aqui quero parabenizar o Inca. Eu, quando vereador na cidade do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de dar a medalha Pedro Ernesto aos voluntários do Inca. São mais de 600 pessoas que muitos já viveram drama, perderam filhos, perderam esposas, maridos. E eles entram e fazem um trabalho brilhante. Eles se dão a esta causa. E aqui também darei a eles a medalha tiradente como reconhecimento. E, principalmente, eles lá não estão por condecorações, por nada, eles estão sim por amor ao próximo. O câncer é uma doença que uma é, com certeza, um fator que melhora muito e faz com que as pessoas consigam superar essa doença, é o amor. e o amor é uma dose que não tem tamanho para que a gente possa fazer. Então, vamos aqui, nesse alerta, chamar a atenção para que, principalmente, nos sintomas, que muitos sintomas são, por exemplo, na observação de uma criança e nós precisamos ver se a criança tem, por exemplo, sangramento, se a criança apresenta variação, por exemplo, na coloração, a urina muito escura, fezes consistentes, são alguns sintomas que, nesse alerta, é claro, não é alarmar, mas fazer com que a mãe procure um médico que possa realmente fazer um diagnóstico de forma precisa, porque eu tenho certeza que essa vitória contra o câncer só se faz dessa forma, com o avanço da medicina, com a responsabilidade simultânea de todos nós, não é só, por exemplo, colocar a culpa, às vezes, o Inca trabalha noite e dia e atende, é um hospital federal que, com muita dificuldade, consegue ver hoje, vive um drama, é claro, em função da crise nacional, não é uma crise apenas estadual, e ali se vive um drama, muitas vezes, de pessoas que saem do interior do Estado para fazer os seus tratamentos aqui, a quimioterapia é um tratamento que deixa ali muitas, muitos efeitos colaterais, então nós precisamos fazer sim, chegar antes da doença, prevenindo, e depois que o diagnosticado, sim, quanto mais cedo, lutar para que a gente possa realmente vencer essa batalha. Falando isso, senhor presidente, quero aqui de novo dizer que a crise do governo do Estado me preocupa em relação à questão do câncer. Nós temos um hospital da criança em Vila Valqueira, em Hospital do Estado, e lá realmente se faz uma medicina comprometida, a própria quimioterapia é feita num ambiente que preenche aquela forma mais carinhosa de tratar a criança, é um espaço lúdico, tem-se brinquedos, tem brinquedoteca, tem ali pessoas contando história, tem, por exemplo, onde é o tomógrafo, ou então a área também que é feita essa quimioterapia, nós temos ali elementos cenográficos que dá à criança, não aquele elemento frio dos hospitais, a criança ali se sente amparada, e é por isso que eu peço ao governador Pezão que olhe com carinho a situação do hospital da criança em Vila Valqueira. Nós não podemos retroceder, eu sei que é gerido por uma OS, eu aqui, faço já terminando, senhor presidente, quero dizer que sou muito crítico às OS, mas quando a OS presta um serviço de excelência, como é o caso do Instituto do Cérebro do doutor Paulo Niamaya, é inquestionável, é inquestionável que o hospital da criança, e ali a OS parece que é Reddor, não sei, eu estive lá já fazendo uma vistoria, e saí de lá feliz, então que essa crise não possa acabar com aquilo que está sendo feito lá, porque é o carinho que o Estado pode dar a todas as nossas crianças. Obrigado, senhor presidente, já vou ocupar a presidência porque inclusive eu inverti a ordem para que a nossa deputada Marta Rocha pudesse fazer uso da palavra. Então já termino a minha... e já vou ocupar a presidência. Obrigado.